Eu, Troco, Inocupado e Kleber, fizemos este samba em 1958 para a nossa querida mocidade. Tivemos o prazer naquela época de vê-la campeã. Que beleza! Nas noites em Luaradas, no tempo do cativeiro, Todos devem conhecer a fama de Carrasco, do Coronel Trigueiro. Mas existiam, porém, é que o seu coronel toda fúria perdia. Quando escutava no terreiro, um preto velho amarrado no tronco, Que entoava uma singela melodia. Mas existiam, porém, é que o seu coronel toda fúria perdia. Quando escutava no terreiro, um preto velho amarrado no tronco, Que entoava uma singela melodia. Era o samba, sim, senhor, entoado, Com sofrimento e dor. Este ritmo cadenciado, Que pelo Brasil se propagou. Radiofonia, imprensa falada, Associação, departamento de turismo, Que com muito brilhantismo, Pelo nosso samba trabalhou. Confederação brasileira, Lutou pelo mesmo ideal, Para que o samba se tornasse Um orgulho nacional naquelas noites. As noites em luaradas, O tempo do cativeiro, Todos devem conhecer, A fama de Carrasco, O coronel brilheiro. Mas, existiam, porém, É que o seu coronel, Toda fúria perdia, Toda fúria perdia, Quando escutava no terreiro, O preto velho, Abarrado no tronco, Que entoava uma singela melodia. Mas, existiam, porém, É que o seu coronel, Toda fúria perdia, Quando escutava no terreiro, O preto velho, Amarrado no tronco, Que entoava uma singela melodia. Era o samba que se lomentoado, Com sofrimento e dor, Neste ritmo cadenciado, Que pelo Brasil se propagou. Raleofonia, imprensa, balada, Associação, departamento de turismo, E com muito brilhantismo, Que no nosso samba trabalhou. Conceder a ação brasileira, Lutou pelo mesmo ideal, Para que o samba se tornasse, Um orgulho nacional, Naquelas noites, Nas noites enluaradas, O tempo do cativeiro, Todos devem conhecer, A fama de carrasco, Neste ritmo. Saiba o samba de carrasco, O tempo do Ciclo, Para que o samba de carrasco, E com muito bem compatrui, Obrigado.